Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre as preocupações do mercado internacional em relação ao bancão Credit Suisse. Será que ele realmente pode quebrar? E mais do que isso, o que está acontecendo em termos de impacto em relação aos mercados internacionais e também em relação ao mercado brasileiro? Se você já entendeu que 2023 é o ano da renda fixa e eu estou aqui para te ajudar, inscreva-se aí no nosso canal e ative o sino da notificação, porque todos os dias tem vídeo novo aqui para você. Esse nosso vídeo de hoje é uma coletânea de diversas, diversas matérias que saíram na data de ontem falando sobre as preocupações com a saúde financeira do Credit Suisse. Então você vai ver aqui diversas matérias para que você mesmo tire a sua própria conclusão. A primeira delas saiu aí no valor econômico. Credit Suisse despenca quase 30%. Vou repetir, não foi 1, 2 não. 30% e arrasta outros bancos europeus sobre preocupações com saúde do setor. Então veja que a própria matéria já traz aí a importância. Uma queda grande de um banco grande como o Credit Suisse acaba arrastando para a queda outros bancos europeus. Só que vamos entender um pouco mais do que está acontecendo. Aqui ao longo da matéria vem dizendo que a ação do Credit Suisse atingiu seu menor valor histórico na manhã do dia de ontem, dia 15 de março. E você vai ver o dado. Veja, eu não estou falando o menor valor em março, nem o menor valor em 2023. É o menor valor histórico. E se você for lembrar, e se você é antigo aqui do canal, há uns 4 meses atrás eu já vinha alertando a respeito dessa preocupação. E aqui o grande investidor, que é o principal acionista desse banco, que detém 10% de valor então do Credit Suisse, que é o South Natural Bank, já descartou a injeção de mais liquidez do banco. Ele já havia aportado 4 bilhões, 4 bilhões de dólares no Credit Suisse. E agora ele disse que não tem mais sentido essa continuidade. E aí, o que nós estamos verificando é que essa notícia então dessa preocupação atingiu não somente o Credit Suisse, mas vários bancos europeus, principalmente em razão da quebra de outro banco, só que nos Estados Unidos, que foi o Silicon Valley Bank, na sexta-feira da semana passada. Veja, risco está subindo. O principal acionista não vai colocar mais dinheiro. O banco chegou no seu menor valor histórico. Vai juntando as peças desse quebra-cabeça e observa o gráfico aí, ao longo do histórico da ação do Credit Suisse. Antes da crise de 2008, que foi a crise do subprime, ela chegou a valer 77 dólares. Foi a máxima que nós tivemos. E aí, depois, com a crise das hipotecas, depois nós tivemos então a crise de 2020, a ação vem só caindo desde essa máxima histórica. Ela saiu então de 77 dólares, grava aí, e teve aí uma mínima que chegou no intraday de ontem abaixo de 2 dólares. Mas quando eu gravei esse vídeo, eu arredondei aí para 2 dólares. Mas não faz muita diferença. De 77 para 2 dólares é aproximadamente uma queda de 97% ao longo aí desses 16 anos. Sendo que essa queda, somente nas últimas semanas, foi de 30%. Olha esse gráfico que vem acontecendo. A ação de Zaba depois tende a se recuperar. Por que teve essa recuperação no ano de 2009? Foi quando nós tivemos então a quebra lá das hipotecas nos Estados Unidos. Toda vez que nós temos um período muito forte de queda, depois o mercado dá uma recuperada. Só que no caso aí do Credit Suisse, recuperou para continuar caindo. É o famoso pulo do gato morto. Bate lá embaixo, depois ameaça que está vivo e continua caindo. E assim foi. A cada suposta nova alta, a queda era ainda maior. E não se sabe quando é o fundo do poço em relação ao valor da ação. Mas qual é a preocupação do mercado? Outra matéria vem dizendo que reguladores e executivos da empresa têm tentado deixar os investidores menos temerosos, mas não têm conseguido. E aqui eu preciso te dizer algo. Toda vez que um CEO, toda vez que um representante de um banco vem publicamente falar que está ok, que não tem grandes preocupações, se ele foi publicamente se explicar, olha, já comece a desconfiar, porque muito provavelmente a situação não está boa. E diante disso, a Moody's então, que é uma agência de rating, já revisou aí a preocupação dela com o sistema monetário, inclusive lá dos Estados Unidos, de estável para negativo. Então veja que os mercados possuem uma relação internacional. E aí vem a pergunta, mas por que o Credit Suisse está embaixo? Porque é uma preocupação clara do mercado com a saúde financeira, primeiro, do setor bancário de uma forma geral, e segundo, com a gravidez do problema financeiro do Credit Suisse, que desde o ano de 2022 está enfrentando ainda mais problemas financeiros. Os problemas não começaram agora em 2023. Eles vêm no histórico mais longo. Veja que em 2021, já sofreu uma perda de 5,5 bilhões relacionada a Erchegos Capital Manager. Então você veja que já houve aí uma perda significativa em relação a valores de mais de dois anos atrás. Ainda teve outro problema. A SEC americana, que é como se fosse aqui, a CVM, apresentou vários questionamentos sobre a evolução do fluxo de caixa em 19 e 20. Então vai anotando, questionamentos no ano 19, questionamentos no ano de 20. Em 2021, uma perda. E agora, mais recentemente, o que aconteceu? O Credit Suisse disse que suas demonstrações financeiras apresentavam, razoavelmente, em todos os aspectos, a condição financeira do seu grupo. Só que teve um detalhe. Ele adiou o relatório anual. Então veja, as informações que eram para sair numa data específica acabaram sendo, então, adiadas. e a preocupação só vai aumentando em relação a esse banco. O mercado fica tenso e esse risco dessa situação poder passar para outros mercados, o risco de contágio, faz com que aí a preocupação aumente cada vez mais. Mas, continuando, olha a importância agora do que eu vou te falar. Presta atenção. O Credit Suisse pediu uma demonstração pública de apoio ao Banco Nacional Público. Por quê? Porque ele viu as ações despencarem mais de 30% e, inclusive, levando uma queda de 7% no índice bancário europeu. É aquela história. Too big to fail. Muito grande para quebrar. E o mercado provavelmente, eu digo provavelmente, não deixaria o Credit Suisse se quebrar. Seria vendido, seria feito um socorro, enfim. E parece que nós tivemos aí, no final da data de ontem, algum indicativo com relação a esse apoio. Eu ainda não identifiquei a matéria, mas se você tiver encontrado, coloque aí nos comentários. Em outras palavras, pode ser que aquele aperto monetário mundial comece a fraquejar agora em relação às fragilidades bancárias. E aí, eu volto a trazer aqui a informação, então, do presidente do South National Bank. Ele dizendo, então, ele é dono de 10% do Credit Suisse, é o maior acionista, e ele disse que não irá fornecer uma assistência maior para a instituição. E ele disse que é uma questão regulatória. Então, não tem como ter mais socorro da parte do maior acionista. E aí, veio outro problema que está aqui na sua direita. O Credit Suisse revelou que seu editor auditor, aliás, a Price, Watercups, ela identificou fraquezas materiais. É uma casa, então, independente daquelas grandes casas de avaliações do balanço. E o que aconteceu? Ela identificou fraquezas materiais em seus relatórios financeiros e descartou o pagamento de bônus a executivos. Fraquezas materiais. O que seria isso que a Price identificou nessa avaliação? Não está claro na matéria, mas vai juntando as peças desse quebra-cabeça para você entender que a situação não está nada boa. E, além disso, tem essa situação para piorar. O que é essa situação? Veja que, além dela pedir ajuda, o que está acontecendo é o famoso sangramento de talentos. Em outras palavras, mais de meia dúzia de banqueiros do nível de diretor e gerente deixaram o Credit Suisse em Singapura e Hong Kong desde 2022. Em outras palavras, uma debandada de profissionais do alto escalão. Quando esses profissionais respeitados saem do banco, eles acabam levando diversos clientes. E aí, esses clientes acabam sacando valores. Então, estima-se que, pelo menos, um bilhão de dólares em ativos de clientes saíram do banco e foram, então, para outros bancos. Então, além de perder ativos importantes do ponto de vista de talentos de profissionais, perde-se, então, investimentos de grandes clientes. E aí, acontece isso que você está verificando. Saques elevados em 2023. Repara aí nesse gráfico. Veja de 2013 até 2023. Veja que, em nenhum momento, nós tivemos valores positivos acima de 50 bilhões. agora, repara, somente essa barra azul para baixo aqui, no canto direito. Sabe o que significa isso? 110 bilhões de francos suíços em saques no primeiro trimestre de 2023. Ou seja, os clientes estão sacando tudo e pode acabar acontecendo o que aconteceu na semana passada lá nos Estados Unidos, no Silicon Valley Bank. Ou seja, os clientes começam a sacar, sacar, e não existe tanto dinheiro em espécie no banco. E aí, o que acontece? Podem acabar as reservas se não houver um socorro muito rápido ao banco. E para tentar, então, fugir aí dessa saída, o que o banco está fazendo? Uma oferta de rentabilidade extremamente elevada. Ele fez aí algumas propostas para os clientes, como, por exemplo, uma taxa anual de até 7% para novos depósitos, para novos clientes, desde que invista um mínimo aí de 5 milhões de dólares. Veja, então é, para tentar captar novos clientes, oferece-se uma taxa bem elevada. E olha, tem uma outra taxa que é de até 7% para aqueles depósitos acima de um ano. Comparativamente, olha aí essa tabela. O JP Morgan, que é o maior banco americano, 5,25. O CIT, 5,25. O BS, em torno aí de 5%. Então veja, 7% é uma taxa completamente fora do normal. Mas é para verificar se não acontece mais essa fuga bancária, se ele consegue atrair novos clientes. Só que talvez seja um pouco tarde demais, porque a situação está bem complicada e é o que você pode verificar aqui no CDS disparando novamente. CDS é o Credit Default Swap. É uma espécie aí de seguro para o investidor. Há quatro meses atrás, quando eu gravei o vídeo, estava ali próximo de R$400. Agora chegou a R$553. Olha essa linha branca desse gráfico. É disparado o mais alto valor em vários anos. Comparando aí com o Deutsche Bank, que é outro que não estava bem das pernas, veja a diferença. O Deutsche Bank está em R$99. O Credit Suisse, 553%. Em outras palavras, o risco está elevadíssimo de se investir no Credit Suisse. Eu venho dizendo aqui para você que a situação está sempre complicada e venho renovando o convite para você fazer parte do Clube de Membros. Eu vou deixar o link aqui no alto para você ter mais de 30 vídeos exclusivos. Além disso, participar das nossas lives e ter acesso ao painel, ao nosso dashboard do Tesouro Direto, que até o final do mês de março vai ser atualizado automaticamente e diariamente para você. Não mais uma vez por semana como eu venho fazendo, mas vai ser algo diferenciado. Por apenas R$8 por mês, você já tem acesso a esse painel. Agora, se você quer receber a planilha que eu ainda estou atualizando manualmente, você entra para os planos maiores. Meus amigos, 2023 promete e eu venho dizendo isso. A situação internacional é que vai definir todo o futuro do Brasil. O Brasil será sugado para o bem ou para o mal. E você já deve estar imaginando aí o que provavelmente acontecerá. O grande dia está chegando. É nas crises que aparecem as grandes oportunidades. Mas você precisa aprender e ter sangue frio. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus. Que você aproveite o tempo com a sua família. E fique de olho. Turbulência à vista novamente. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.